Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Código de Vida, ali na televisão de Cabo Verde e nesse viagem para a Ilha das Montanhas, a Ilha de Santo Antão, no espaço de lazer da Residencial Rivera Torta, para não conversar um pouco com uma mulher da cultura, uma figura muito conchida de Santo Antão e também a nível de Cabo Verde, mas igualmente na nossa diáspora. Não adianta falar de atriz, professora, ativista, mas também uma mulher de desporto, Olga Fortes, que aceitar nos convite para estar ali para nós e partilhar um pouco com a telespectadores ser vasta história de vida. Olga Fortes é atriz, professora, desportista, uma ativista cultural que tem o seu nome inscrito na história do conhecido grupo Teatral Juventude em Marcha. Nascida de uma família humilde em Porto Novo, Santo Antão, tem bem presente a união e os valores transmitidos em tempo de infância e que servem de referência nos dias de hoje para esta mulher que abraçou a carreira da docência. Olga recorda que, em casa, cada um dos filhos tinha uma determinada tarefa atribuída pelos pais e que a ajudou a moldar a figura de mãe, professora e mulher. Começou a dar aulas em 1994 na localidade de Ribeira Torta. A deslocação era feita a pé e no meio do escuro, tendo em conta a distância e para que pudesse chegar a horas. Uma experiência muito boa, como nos conta Olga Fortes, que inicialmente queria ser enfermeira. Como atriz, começou em 1987 com o grupo Juventude em Marcha. É uma das atrizes com carreira mais longa no Teatro Cabo Verdeano. Problema de Família foi a sua primeira peça teatral e desempenhou o papel de escrivã. Olga Fortes foi galardoada com a medalha de mérito cultural, primeiro grau, pelo Ministério da Cultura. Momento simbólico, carregado da emoção e que espelha o reconhecimento pela sua dedicação ao teatro e à cultura cabo-verdiana. Com passagem por diversos palcos a nível nacional e internacional, a atriz é uma das maiores referências do grupo Juventude em Marcha. E com o Frank de Percinho. Pertelinho, tanto eu entrei, estou eu pequenininho, dormi, sexta e sobe, ninguém ainda lhe enjei, lá para a vó de uma narguidinha, fazer tchui-tchui, ai que doce ao céu, ai que se é bom, ai que se é bom. Oi, Maurício Abino! Sim! Maurício Abino! Oi, Maurício Abino! Se eu te gostar, sempre terá! Levá-me ao meu Senhor Jesus Cristo! Para sempre, seja levá-te! Começa o tempo para só de ir para casa! Interestido, e você? Ah, vamos lá! Ah, moche, se eu preferi te dar um vento, oh, que menino bonito! Não, não está aí sem te dizer-me bem, que ele hoje é de muito rapintinho, se eu vi! Ah, moche, coitadinho! Mas o que é que está a ser perigoso agora? Muito bem, mas boa nova, acho que é que é tão comida de bicho, me está a ser aceitada um bocadinho d'água, de favor, meu cérebro! Ah, moche, me dá-se um bocadinho d'água, meu de bem! Mas bem, Vitor, não é porque quem é engraçado um bocadinho d'água? Ah, moche, me recebe! Se tem um Vitor, não temos ele um bocadinho! Ah, que menino bonito! Sim, senhora! Ah, moche, se eu sei, ele! Se cuida de mim nele, se ouvi! Sim, senhora! Que hoje é todo mundo rapintinho! Se a mim quando o menino já der assim, fica preocupado! Sim, 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 sim! Até pescou-se ele! Ah, moche, me recebe! Se tem um bocadinho, não temos ele um bocadinho! Ah, moche, que tede! Ah, que menino bonito! Se pegue a menino, não se cuida de mim nele, se ouvi! Sim, senhora! Sim, senhora! Se é bem! Não se cuida de mim, não se cuida de mim, não se cuida de mim! Alguns traços biográficos de nos convidados ali no Código de Vida, a quem mais de uma vez não te agradecer. Olga, obrigado por estar de nós no programa e partilhar um pouco com as pessoas lá na casa essa grande história de vida que botei enquanto professora. mulher da cultura, mulher do desporto, mãe, não é? Uma mulher também da nossa sociedade. Em primeiro lugar, quanta gente vivência, ainda bota jovem, não é? Mas vivência de uma jovem menina na Porto Novo, não sei não de tão maneira que foi. Foi bom, porque de agora na minha família, vou vir com uma família já formada, minha mãe, irmã. Então a minha juventude foi muito boa, porque nós era tudo unido, nós é colega de escola, nós partilhamos bastante ideias. Há só nós brincadeiras, não está gostado do nosso desporto, nós banho de mar, tudo. Foi uma juventude muito, muito bom. E preservar aqueles valores de educação. Ah, e preservar aqueles valores de educação com os nossos pais da gente, até agora. Até agora. Lá na casa era que maneira? Era uma zinha dura? Ah, na casa. Mamã está gostando de pegar na vara, qualquer coisa. Se lhe era dura. Duro próprio. É assim. Ele estava lá para trabalho. Ele estava trabalhando no hospital. Então ele está deixando-nos na casa. Nós éramos o quê? Nós éramos uns sete filhos. Nós estávamos cá na casa. Quando ele levantar, não tinha que ver a pé no chão. Não tinha que ver a pé no chão. Cada de nós tinha a nossa tarefa que nós estávamos a fazer na casa. Então ele estava bem. Ele estava na oito horas pela manhã. Ele estava... Ele estava em trabalho na oito horas pela manhã. Ele estava chegando já à volta de cinco horas. Mas também se ele não tivesse um trabalho feito na casa, era pão. Ele estava louco. E a guerra, mas sempre aquela amizade. Sempre aquele carinho. Cada um tinha a sua tarefa. Cada um tinha a sua tarefa. E aquela tarefa está aí na formação da pessoa que veio hoje, não é? Da mulher que veio hoje. E o que é que eu me sabia que eu ganhei, é graças à minha mãe. É graças àquele forma que ele educou a nós. Nós não estávamos a sentir-lhe duro. Mas ganhei-lhe, não estávamos a dizer que é graças ao que ele estava impor a nós. É que eu me sabia bastante coisa. E o transmiti também para os fichos. E hoje, a professora, também isso tudo te contribui? Tudo te contribui. De vez em quando, todos os meus alunos que já apanharam desde 1994, muito bem te transmitis aquela educação, de maneira como foi educado e também de maneira que eles têm que respeitar esses pais. Eles têm que ouvir esses pais na casa e também seus colegas, pessoas na rua, vizinhos. Tudo. Não estou a transmitir aquela educação comum. Uns dois gerações já passaram bom, não é? Ah, muitos. Ainda estávamos na rua, professora Olga. E tem menino que nunca passaram por mim a mão, mas eles têm um carinho para mim. Não tem como bem isso a dizer, professora Olga, olá professora Olga. Então, estou a ficar contente, estou a ficar feliz. Entrar na docência em 1994. 94. Sim. 94 para a data de hoje, uma mudança enorme, não é? É. Sala de aula, tudo diferente. Sala de aula, tudo muda. Mas não é que foi? Para a primeira experiência como professora, foi onde é? Bom, foi na Ribeira-a-Torta. Justo no espaço que a própria pessoa, a Chia, é da Ribeira-a-Torta. Mas a minha mãe foi só professora, foi professora de Sigirão, de Sigir Sobrinho, lá na Ribeira-a-Torta. Mas não é que foi aquele desafio, o primeiro dia que eu vou entrar na sala de aula? Te lembras? Que nem linha tremia? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Que eu vou saber primeiro, vou-te dizer, vou primeiro trabalho, vou ter que bem onde é que eu estou. Até a data de hoje, vou-te dizer, os colegas que estão bem de novo, vou-te dizer, vou primeiro trabalho onde é que eu estou, vou bem. Porque eu levo o primeiro trabalho, lá que vou te dar a espiar, se realmente vou-te bem e, vou-te dizer, uma bastante boa profissão, vai encarar desafios, não é? É uma profissão. Então, na primeira vez, eu me pego para a Ribeira-a-Torta e eu me pego a pé, na escura, que é na altura, em outubro já estava toda escura. Já já era escura, sim. Já já era escura. Então, eu me pego e me substituí um professor lá. Então, quando eu chegava, eu me dava aquela salinha. Ele não era uma sala de aula, mas sim, ele era uma casa de um gato. Ele era pequeninho. E eu tinha 13 meninos dentro daquela sala, que eram 13 meninos em classes diferentes, do primeiro ano a quarto ano. Então, lá, quando um bem substituí, antes de um bem substituí a professora, um bem terço, a professora explicava-me tudo. Mas quando um bem, como entrar, como apresentar, um gostar noco de mim já não. Um gostar noco. Pronto, transmiti aquele amizade, aquele carinho para falar. Então, foi uma experiência espetacular. Porque assim, a gente bate-corre para o seu lugar, não é? Alguns professores têm mais capacidade de deslocar de uma banda para a outra, porque têm outros recursos, outros meios. Mas naquele tempo, não era fácil. Naquele tempo não estava bem. Nós já era um grupo. Um estava para a Ribeira das Padras, lá a Ribeira das Padras estava de correr. E o meu professor estava no Ponto Sul, que é escuro. Um estava para Tabuga e outro estava para a Ribeira da Torta. De lá do Ponto Sul, não estava a fazer uma hora e dez para chegar lá. Depois não estava a encher-me um caminho. A gente estava a dizer caminho de cabra. Sim. Depois não estava a andar naquele caminho. Mas na escura, mas já me andava a andar lá para morrer lá. É perigoso. Porque lá tinha uma rotinha. Pode ser assim para estar passando uma banda para outra. Podia ser perigoso. Então, quando estava bem, estava a dar a volta lá em Zé Barranc. Um beço. Quando estava bem, tranquilo. Até quando eu chegar lá, às vezes não estava a ser cinco horas da manhã. Um beço de três meses. Alguém estava a cuidar dele, não é? Estava cuidando dele. E pronto. Às vezes vou estar a sentir. Às vezes vou estar a sentir. Até de maia naquele ano. Às vezes vou estar bem assim. Sem pôr nada no estômago. Sem comer uma coisa. Estou aí. Estou aí. Vou estar bem. Pronto. Acontece de chegar lá para me encontrar. Eu fiz a amizade. Me encontrar a minha Bia, que é a mãe da senhora de onde eu. Normalmente naquela comunidade onde é que a pessoa está bem, sempre acolhia a gente bem. Sim. Acolhia-me lindamente. Já estava a conhecer a minha mãe, Carmelita. Já estava a conhecer. Estou lá. Estava na entrevista. Estava a buscar-me para um batomar café maês. Tinha a minha tia. Todo dia ele estava a falar. Tinha a minha Bia. Tinha outra senhora também que já morreu, que era cozinheira lá de escola. Então... Mas não é que pareces o gosto para a docência? Alguma influência de família ou lhe pareces só isso? Não. Ali não tinha uma irmã cara professora. Mas a mim sempre me gostava de ser enfermeira. Por causa da minha mãe. Ah, sim, sim. E a enfermeira me gostava. Mas depois... Vou mudar. Como ia... Depois juntou-me a desistir. Porque ele estava a passar muito cansado. Ele estava a chegar na casa às vezes tarde. Tanta coisa que ele estava a contar, que ele estava a olhar. Naquele hospital. Estava a dizer que ele me ou não estava a fazer parte. Muita gente estava a sentir triste. Estava a começar a dizer... Não, não, não. Não, não. Só muda de ideia, não é? Muda de ideia. Mas junto agora, e surgia o concurso de professor, me dei. Ainda para ele foi no 93. Não veio para o concurso. Mas podia trabalhar no 93. Só que no 93 não vai para a América. Também deixava um documento. Então agora me vi. Depois me mantém-me o concurso. Eu vi isto passar. E já vou-te quase a reformar, não é? E já me-te quase a reformar. Sim. Começaram no 94. Dali mais no Dogeni. Aham. 10 de outubro desse ano. Deve ser 30 anos de trabalho. Deus quiser. Deus quiser. E ia-me dizer que está reformado dentro de um sábado. Ai, ai. Sim. Se Deus quiser. Livre de força maior. Sim. Para fazer aquela despedida. Aham. Aham. E acima de nós, eu vou ter uma história. Uma história interessante. É uma mulher muito conhecida. Não só na Sintantona. Tudo quando eu vou estar bem, não é? Olha, Olga. Uma maneira de sentir. Me senti orgulhosa. Me senti feliz com isto que vou-te a jogar. A mim ainda temos gente que está a jogar na boa, não é? Isto a dizer. Oh, professora Olga. Oh, Ia. Xola. Oh, Maricê Abina. Oh, Nhanha. Sim. Vou-te direto. Que és o nome do teatro. Ah, teatro, aham. Me-te a ver. Me-te a cumprimentar-se tranquilo. Me-te a ficar feliz. Depois me-te a perguntar-se. Não me-te a introduzir. Estou a dizer. Não, é só no teatro. Não me-te a ficar orgulhosa do que vou-te a fazer. Mas não vou-te a definir mais. É Olga professora ou Olga atriz? Ou tu dês duas coisas. Tu dês duas coisas. Te concilia-as duas, não é? Sim. Tem que pensar em cima em profissão. Professora é uma de profissão, não é? Tem que ganhar. Tem que ganhar aqui. Para poder cuidar de família. Mas atriz também. Vamos ver que a arte ainda catada muda-se na nossa terra. Em termos de algum lucro para o sustento da família. Mas vou-te conseguir conciliar as duas coisas. Basta organizar. Consegui. Por exemplo, quando me está a trabalhar no interior, não estava a ensaiar só no fim de semana. Depois me jantou um bem e agora não estou a ensaiar todo dia. Mas, por exemplo, estou a trabalhar de manhã, estou a ensaiar de seis horas da tarde. Quando a gente tem as coisas de trabalho tudo organizado ali, está tudo bem. Mas, não estou a dizer, tem duas profissões. Professora e teatro. Quanto te fazer mais? Quanto te fazer mais comer? O que é que você tem? Bom, senhora? O que é que você fez? É animal que você conhece. Adoce. É que tranca nele! Oh, pô! Vás tranca nele! O que é que aconteceu, minha xola? Oh, Gironde, que desgraçada, que é bem pequeninha menininha! É que ele está feio de ferro! Lá na sarveira é de ter só um filho de pérrida que está abestigado, que é para os tombourazes que está feio de licef! Minha xola! Você está precisado de um filho de pérrida que está abestigado, senha xola! Mas me falta de visão, senha xola! Sem acreditar em mim! Mas você está com mim! É para frente que está com mim! Um monte de tabaco à estraque de estopor! Olga é um elemento que me recrutar. Juventude de Marche recrutar. Já não tinha, há uns anos já, criado o grupo. E então, vamos dizer, Olga, que não estava a precisar de algumas meninas que eram para estar de uma juventude em Marche. E ela, muito tímida, acaba por aceitarem o convite. Mas foi uma pessoa que... Não foi fácil trabalhar Olga. Porque ele tinha problemas de comunicação, bastante desinibido, não resta a dúvida. E ímos a ele concentrar precisamente naqueles técnicos que me tive bem, experiência que me tive bem transmitido. E a partir daí, é que ele tinha uma vontade enorme, um empenho extraordinário, me acabava por investir muito, muito nele. Era minha cacera de cabeça. Corrigi-lhe essa forma de comunicar. E parece-me quase que a timidez está a fazer com que ele gaguejasse a pronúncia das palavras se fosse da maneira que me estava a desejar, e para adaptar-se a linguagem. Mas ela teve um empenho tremendo. A Olga, se lê o que lê hoje, para além do meu trabalho que me teve feito, das guerras que me teve, cada chamada de atenção que me estava a fazer, mas sempre humilde de receber aquilo que me queria transmitir, mas ela teve bastante a seu empenho, a sua determinação, a sua garra, a sua persistência. Porque ser ator, atriz, nessas circunstâncias que me estava a tentar trazer alguém a um estilo meu, e para pessoas que pela primeira vez estão a tentar entrar no mundo do teatro, não é fácil. Mesmo para quem já está dentro do teatro, não é fácil. Mas, pronto, a Olga, isso é mérito próprio. A mim nunca tinha gostado de falar de mim, em termos de transmissão, daquilo que me queria transmitir para o meu grupo, para os meus atores, porque, claro, nunca tinha gostado dessa coisa da autopromoção. mas a Olga te valer para aquilo que ele trabalha, para aquilo que ele construí, para aquilo que ela hoje ainda tem muito, muito para dar. Muita gente vai dizer, vou poder aproveitar a Olga noutros papéis. A Olga já foi aproveitada noutros papéis, fazer de menininha nova, de 18 anos, fazer essas grandes exibições com o corpo, também essa técnica de expressão corporal, mesmo facial, ela domina muito bem. É uma atriz completa. Muito a lembrar, precisamente, nós no espetáculo, onde a Olga estava, seu marido era um cadeirante, um deficiente físico. E, então, no espetáculo que está a fazer na Luxemburgo, aquele palco tinha uma ligeira inclinação. E aquela cadeira estava situada no fundo do palco. E quando, antes de ser a começar, Olga, não seja a fazer, que ele tinha em termos de doméstica, dentro de casa, aquela cadeira ia destravar. Ela ia destravar e e aquele deficiente também naquela cadeira, naquela inclinação. Há anos em que eu vi, crop, 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 da Olga, até bem que esse salto, ele chegava justamente naquela extremidade onde é que era do palco, onde é que o cadeirante, sei o que é isso, era um acidente complicado. E o gajo, o ator, fazia questão de não sair de lá. porque senão o Senna estava, era o Senna que estava aqui, automaticamente paga abaixo. A Olga, correr, correr, gritar, 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 ele conseguia ainda perseguir ele na borda daquele precipício. Foi uma coisa interessante, quando eu me perguntava o que é que tinha de acontecer com esse barulho que tinha de acontecer, e eu disse, é a Olga, mas seu marido, que está de bater um acidente na palco. Foi um momento interessante. E o público, imaginava que podia fazer também parte da Senna, mas não era. Eu me te desejo a Olga, minha colega, sucessos sempre. Que ele está a continuar com esse mesmo empenho de dar e persistência. Que nunca, ele se senti desanimado por uma ou outra circunstância. E para dizer-lhe que ele tem um longo caminho ainda para percorrer. Patriche, ele tem muito para dar. Porque essa capacidade que ele tem é inesgotável. Neste termos de saúde, deseja-lhe sucesso e muita felicidade nessa carreira. Ô Billy, me chamava ali, um Gustava que eu vou apresentar a mim, aquela boa amiga lá, aquele que está pinteado o rabo e o cavalo. Quer dizer? Vou chamar-me ali, foi para ir? Não, sim. Tem algum mal? Hã? Tem algum mal, menina? Código de Vida, ali na televisão de Cabo Verde, nessa conversa agradável, uma professora e atriz, Olga Fortas. Agora, para falar a gente também, diz outra vertente de sua vida, que é o teatro. Maneira que o teatro te entrará na boa vida, Olga? Ela entrou, sim. Não está na igreja. Igreja Nazaré. O tempo, desde o menino, não dá para aquela igreja. Então, também, para Natal, isto tem que ir, cenas, que isto é, que a gente fazia. Então, estou lá, me começando a fazer aquelas cenas, aquelas cenas, aquelas cenas de Natal, de Virgem Maria, que o nascimento produz. Estou lá, com um bem começado, aquele gosto de teatro. E também, que eu tinha, aqueles versículos, que a gente estava a dar, que a gente estava a dar, porque os Júniores, que está sempre, acima, é sempre, é sempre ativa, desde o menino, é sempre ativa, nessa atividade lá. Estou lá, comendo-me aquele gosto, do teatro. Também, foi um gosto, bem empanhado, não é? A Juventude Marcha, é boa onda, que és fundadora, não é? Boa, César, Jorge, é praticamente, que as três figuras, que te marcaste, a Juventude Marcha, porque a pessoa, te mantê. De maneira, foi convida, a gente, ou a ideia, de fazer parte de grupo, ou formar grupo? A mim, a mim, chegaram a Júri, como nós éramos Júri, bem de ponta de sol, então não fiquei, embora que, já tinha um grupo, na igreja católica, a mim, como ele era, daquele, a fazer parte daquela igreja, lá, mas, depois, então agora, ia, bem, Jorge, então agora, ali, a escamaçar, a fazer grupo, a Juventude Marcha, um dia, não estava, como não tinha aquela convivência, todo dia, da tarde, estava lá na praça, não estava, ficando lá na convivência, não estava brincando, não estava, não estava, voltaram ele um dia, a dizer, acho que a gente está a gostar de, vai participar na Juventude Marcha, vai participar, você tinha a tomar os outros. e ele disse, não, vou poder ir, vou estar bem, vou estar bem, vou estar bem, vou estar lá, vou estar lá, vou estar lá, vou estar lá, como é que é, assim de fazer, todo dia, a terça, ainda minha menina, travou, que era em 87, em 87, como entrou, ainda estava, no dia 20, só, de escola, então, me batou lá, estava, por acaso, estava a ensaiar, era problema de família, então, começaram a ensaiar, não estava a ensaiar, mas, nesta ensaiar, estava sem a vida, a terri, às vezes, nem me deixaste, nem ensaiar, era quem estava, a terri, a sua erri, então, depois, juntou, a gente deu uns, os papel, pequenininhos, a terri, a terri, mantendo a obra, vamos dizer, agora, a terri, não, depois, não, não, tem, tchaede a rir, depois, não estava, para caso, não, se me querer fazer teatro, não tem que encarar, seriedade, não tem que encarar, não tem que encarar, não tem que encarar, e os alternamentos de seriedade. Assim, eu me meto a fazer até quando... Em início a me dizer que eu me diz uma coisa... Tem que enquadrar. Enquadrar, enquadrar mais. O problema da família é que é a primeira peça, e que está a lançar também Juventude em Marcha. Não te lembrava do episódio de São Vicente, a primeira viagem que eu vou fazer fora de São Antônio, enquanto atriz, e lá vou fazer o papel do escrivão. Como era que foi? Se vir na palca, para fazer aquele papel. Quando a gente se vir na palca, a primeira vez, a gente sentia tudo gozo. E a gente sentia tremor, a gente sentia diarreia, a gente sentia xixi, a gente sentia tudo igual. Mas foi muito a não explicar como é que foi. Nós tudo, quando é aquele povo de São Vicente, de maneira que a gente acolhia-nos, que nos fazeste também alegria, não fazeste tudo... Pronto, foi um orgulho, foi mesmo... Uma peça que te marcaves, ou seja, de que maneira? Marcar. Que lança-vos outros já para estrada. Para estrada, exatamente. Mas também, a partir de lá, um monte. Algumas peças que vou te lembrar mais, chegou mais de Marcópe até este momento. Bom, tudo é isso Marcão, tudo é isso. A minha primeira peça que vou fazer foi... A primeira peça como fazer com que tive, assim... O grande papel foi Meri Sabina. A primeira peça foi Meri Sabina. Depois, eu tomo aquele que Marcão mais e mais, é aquele papel de órfãos de paneto. Órfãos de paneto, porquê? Aquele cargo emocional que ele tem? Aquele cargo emocional e aquele papel que me fazia, que a mim dava... Pronto, me dizia, me tivinha a fazer de um cego. Será que quando me tiverem a fazer de algum jeito, para me deixar atrás para ser que eu não ia cego? Foi um papel um pouco exigente? É, um pouco exigente, realmente. Também só tem uma dúvida de Cabo Verde inteiro, esse mundo inteiro, um palco que mais, vou sentir mais assim... Vamos dizer dificuldades, mas desafiável mais tchau. Nós temos dois. O Zeitplan, foi o nosso primeiro palco na Holanda. Na Holanda. Que é o primeiro país que me avisa. Sim, a Holanda é o primeiro país que a juventude marcha a nível da digressão internacional. Que é o outro caso, praticamente, na Holanda. É o nosso caso, sim. O Zeitplan e tem outro também, não sei se é nome, esse que não ouvei agora. Já não sei se é nome mais também, foi um sala que marca a nós. É um sala... Pronto, nunca me estava a imaginar entrar num sala, um espetáculo maior daquele... Mota ambiente, com outras condições, com outras condições. Você ainda é sempre carinhote para nos dias por aí, não só, não é? É. Para o trabalho que vocês têm feito. Esse carinho, ele é bastante reconfortante para uma atriz, não é? E ele tem incentivo a cada vez mais. Ele tem incentivo, assim, porque quando eu estou chegando, vou-te dizer parabéns, vou fazer um bom papel, vou amar os colegas. Vou-te sentir mesmo... Ele é um desafio também. E agora vou-te dizer que tenho que trabalhar mais para eles ficarem mais de gostar, não é? Mais de gostar para vocês mais sentirem, mais sentirem certo para o público. Quando você está vestindo esse papel de atriz, é um mundo diferente. Você está esquecendo de tudo, praticamente, não é? Você está esquecendo de tudo, não é? Você está esquecendo de tudo, não é? Você está esquecendo de tudo, não é? E dá-te de que no história, de que no peça. Vou-te ter conhecimento e esperança para transmitir-te à nova geração. Se uma pessoa que tu viste lá na casa acompanha-nos, um jovem que também quer entrar no mundo do teatro, qual é o que é o conselho que lhe deixaste? Primeiro, o conselho é humildade. Tem que ser humilde. Eles têm que entrar nele. Eles têm que entrar que... Responsabilidade. É uma responsabilidade, humildade para acatar tudo o que o ensinador está dizendo. Porque ele é que está dizendo, por exemplo, se eu vou dar um papel, se ele dobe um papel, e vou fazer de boa maneira, ou vou encarar-lo de outra forma, sempre tem aquela chamada de atenção que ele está fazendo, e vou ter que acatar-me. para poder avançar. E é assim que foi. Eu tenho que, pelo menos, estar assim. Sempre andava a fazer um papel, se não fazesse, até ainda, se não fazesse alguma coisa, se não fazesse alguma coisa que andava naquela cena, ou naquele papel. Então, o ensinador estava chamando a atenção. Se chamava a atenção, então lhe estava dizendo, não, vou fazer assim, assim é só. Então, sempre vou botar aqui, botar aqui, botar aqui, que depois de manhã eu vou fazer melhor. Essa tal humildade que é fundamental, aliás, quase tudo na vida, se não tiver humildade, a capacidade de ouvir o outro e aprender com os outros. Os outros, é. Quais a cada gente ser. Exatamente. Olga, eu fui galardoada para o Ministério da Cultura com a medalha de mérito cultural do primeiro grau. Estou a dizer o seguinte, quando uma pessoa é reconhecida por seu trabalho, é mais responsabilidade? É mais, muito mais responsabilidade. Exato. Exato. Eu tenho certeza. Já quando o Ministério da Cultura, que é o governo, reconhecer o trabalho, já é uma grande responsabilidade, realmente. Botava, torna-se era triste se te convidasse outra vez. Tornar sim. Mas não é bocado larga. Ele é muito bem. Te reformei a professora? Reformei a professora. Ah, triste. Está muito bem. Ainda me senti que é de continuar. Ah, te senti, corpinho, está... Firme. Sim. Está jovem ainda. Tem muito bem na hora de Deus. É. Para além de atriz, não tinha atleta. Uhum. Sim. Onde eu vou deixar de tempo para tudo isso? Antigamente... Antes de trabalhar-me, era-me estar a jogar. Já não tinha... Não estou-me estar a jogar os dois. Tudo. Tudo é uma organização. Vou ter que saber organizar para a vida. Vou ter que saber organizar para o tempo, que é para dar resposta a tudo o que é que vou querer fazer. Jogadora de handbol. Handbol. Futebol. 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 Também andar de bicicleta. Na altura, na altura, quando estava a jogar futebol, sim, a minha era professora. Não estava a jogar, mas não tinha o nosso tempo. Não tinha aquele tempo que não estava fazendo as atividades. Também estava a dar umas pedaladas na bicicleta, fazer umas caminhadas. Exato. Porque, senão, eu não tenho muito por onde andar. Não é? Dá-me conta da minha Lolita. Minha Lolita? Mãe, ela... Tardia. Dia e domingo. Não ia fazer teatro na Panta do Sul. Na minha Gironte. Na Gironte. Na Gironte. Porque acho que ficava para lá, muito sério. Aham. Acho que... Lá na cabeça rir, não é? Lá numa fonesa. Não sei se foi a festa da Nossa Senhora de Livramento. Tem que ir. Tem que comemorar ele. Tem que ser padroeiro, não é? Sim, sim. Conta-me como essas convivências, intrusamente. Três irmãos, não é? Três irmãos, não é? Praticamente. Três irmãos. É. Às vezes nem irmãos. Às vezes tem uns irmãos que convivem de uma forma mais ex. Para mim já, pronto, é um irmão próprio. Às vezes tem gente a fazer coisas lá. Entre companheiros que, vou-te dizer, nem os irmãos. Pois já é um datadon também de convivência. Trinta e talon. Trinta e talon de Traoei. Que é a inspiração para dar à minha Lolita aquele brote? Vamos dar-lhe alegre assim para ele te ouvir, para ele bem ter conosco. Dá a gente ter dado aí. Dá-lhe lá, dá-lhe lá. Dá-lhe lá. Dá-lhe lá. Dá-lhe lá. Aqui, ó. O teu marido chegou com muita alegria e amizade na coração para te dar um abraço com todo o fervor do meu organismo. Olha ali, está bom de imaginar que vou ter de cantente, dá-me um abraço. Ah moço, mas também nem vou passar para lá. Não há tempo para perder, não vai que me estás frio ali agora. Em cima da nossa cava nós convençamos com bem de Sussac. Olha ali, dá-me um abraço, 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 abraço meu amor. Achei, cheia! Não há nenhum. Então ela é uma boa pessoa. A mim dizia uma grande pessoa, mas ela é um pouco nunca. Mas ela é uma boa pessoa, ela é amiga, ela é lutadora. No nosso campo de teatro, mesmo como professora, nós fomos sempre colegas. Ela é uma pessoa, para mim, bastante responsável. Ela é uma pessoa que te desiste para fácil. Ela gosta de lutar até que ele conseguisse o objetivo. Ele deixou sempre pronto. Qualquer hora eu vou te chamar, ele deixou-me pronto para estudar, para ajudar naquilo que for necessário. Ele é cumpridora para mim da decisão ou da atividade que ele tem. É uma pessoa que me tem notado também que ele gostou de esporte. Ele pratica esportando bola e vôleibol. E aí, quando eu acho que a gente tem um veterano pelo bairro, já tem que ver que ele era capaz de crer bem. Só que ele deixou-te com uma dorzinha na costa. Ele já começou a me descer. Ele começou a ficar com uma dorzinha na costa e tinha uma pequenininha que deixou-te chate-il. Se você quiser, se você quiser, ele vai ficar bem. Porque ainda minha profeta disse que ele vai ficar com uma bicicleta e quando ele vai parar, ele vai ficar bem. Então, ele vai ficar com uma dorzinha na costa. Ele vai ficar com uma dorzinha na costa. Ele vai ficar com uma dorzinha na costa. Uma coisa que eu posso dizer é que ele não vai parar na casa. Ele vai ficar com uma dorzinha. Eu Арíma vai ficar com uma dorzinha em Ela não tem muita paciência que está na casa, tem muita amiga, amiga, então ela está aí, está paciência, está conversa, ela pode ter chegado a uma amiga, ela te dizia já o ardo o moço, não o moço acaba de sair da casa no ardo o moço, então já não vale a pena. Então ela, como eu disse, ela estava bastante mal, ela te fazia bem. E eu disse, por causa da gente bastante que não tinha o cria muito, ou se ele cria o carregaçal na cabeça, o carregaçal na cabeça, não tinha a gente cria, mas não há tempo de gente que exporta carregaçal, é a natureza que esse gente também não é grande. A gente deseja a Olga e muita ansiedade, muita felicidade, por ele continuar sempre uma pessoa alegre que ele é, prestativa, e também que ele tenha muita vida e muita saúde, e que nós continuamos também, gostamos de continuar sempre junto nas nossas brincadeiras que sempre nós fazemos. Ela tem sido muito minha mulher no teatro, mas só no teatro, na realidade, isso não encaixaram nós. Mas ela tem sido uma boa mãe de filho para mim, uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa pequena, todas as peças que nós não tínhamos feito, por isso, viva a Olga, gostadora dela, do trabalho que ela tem feito, deseja que ela continue a cada vez mais decisão e mais querer ser e poder mais, porque é sempre bom pensar e que ela assim, nunca pensar que é gente bom, gente capaz, gente poder fazer tudo, não, porque ela tem sempre na mente de que ela tem coisa ainda para aprender, que já é o nosso jato a dizer que a última coisa a aprender é morrer, não é? Então, antes de morrer, vai te aprender tudo que eu vou poder e se você perder alguma coisa que eu me soube, eu enxenar-me, que eu te agradecer. Dê-me conta, dê-me conta se é catano ou se é negatano. A Franca, mas já se cuso para mim, a Franca. Gostar ou não? Mas eu vou querer dizer muitas coisas para mim, nem com o menino numa situação daquele, ainda por causa da boa, tende-me de cabeça para a cabeça, tende-me de golar com as coisas que ele te chamou como nada, que eu vou ser, boa e que vai entregar a ingraça de querer, que o menino vai para o meu nome, após, tem-me de gostar, que é me ter pedido a catano, um títico, um pico, 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 não me beijos nada, não beijos nada. Não sei o que угode namorado. Não é me deem ninguém. Quer dizer, quase não sei o que eu vou nos rei, hein, tem-me de buscar agora. Para tentar me amparar esse carraco de louco que é justamente um pico, o pico, um pico, um pedido IKEA, que desse bene rumor se você tinha de ver than por causa para o próprio um, isso, muito bravo, para entender a pessoa, com o morto e entrar, muito bem-se, nashirtada, nada me amarelo. É muito bem. A Franca, não pera, não beija nada. Oh, menina! Oh, criatura dos joelhos! Pum, pum, pum! Me enverte-se a pele! E me enverte-se a pobre cabeça! Não tem que pegar gostosa! O rope ou a cabeça! Lergue-me! Vai lergue-me! A Franca, não beija-me! Lergue-me! Vou pegar-me! Vou! É, pronto! Terá-me uma dúvida, uma curiosidade meu. E de certas é uma curiosidade de seu gente. A maneira que vou te fazer, que é para preparar um personagem. Que segredo! A maneira que vou te encarar essa preparação. E já naquela espécie, também, olha o personagem que vou te fazer. Por exemplo, aquele personagem de Nhanha, por exemplo. Jorge, ensinador que é Jorge. E escrevi o que é que... Qual é que eu tenho lá? O que é que eu tenho lá? E qual é que as características que me te caracterizam? Não estou, não estou para casa. Não estou a ficar ali, para peça. Não estou ali com as características. Depois não estou-me a ficar-te a espiar na Porto, como também a imitar. Por exemplo, naquele personagem de Nhanha, me imita uma senhora desde Ribeira de Curgi, que está olhando todo dia na rua, mas nem que ele está a caracterizar, nem que ele está a vestir. O vestir-se de roupa que ele tinha, vestir-se de dentição, se ele estava a usar um cunhote, se ele estava a usar um... Quando estou lá, me vi ficar-te a espiar-me. Ficar-te a espiar-me assim, me vi ficar-te a aquele personagem de seu. Depois me dou-me a espiar aquelas roupas. Me dou-me a espiar em vestuário. A característica, como bem caracterizada de um velho, a minha que está a vizinha. Ah, bom mesmo de fazer? Sim, senhora. Depois, agora, esse dia, me disse, passei de queijo de personagem. Já me estou a fazer mais gente velha. Passei de queijo de personagem. Cheguei no ensaio, me disse, o ensinador, que é Jorge Martins, me disse, que está no vizense de consegue. Eu me estou a dizer, vou ir ver. Então, lá, me meto, tenho aquele... Aquele jeito que ele fez. É com o ensaio que eu meto, me meto, a cheguei, que o ensinador te meto a dar, me meto, que os outros colegas te meto a dar, vou te meto a encarar aquele personagem. Uma pessoa, depois de uma peça, dizia assim, ó, Olga, vou estar-te imitando-me. Vou estar-te imitando a minha mãe ou a minha avó. Já aconteceu? Sim, que a senhora é a avó de um amigo de minha. Ela dizia, vou saber que vou imitar a minha avó. Reconhece-se a avó lá na avó. Depois, também, por exemplo, lá me tinha uns dentes pretos. Estou-te a gente chegando a mim, a dizer-me, de maneira que vou fazer que os dentes é assim. De maneira que vou caracterizar assim. Não dizer que é o segredo da atriz. O segredo do ator. E a gente quer te contar o segredo, não é? A alma do negócio. É. Exato. Muito bem. Terá-me mais uma dúvida. Vou ter um hobby decoradora. Aham. O que vou fazer, concretamente? Vou fazer... Ela é um... Tempo livre. Tempo livre, sim. Tempo livre. Então, a primeira decoração que vou fazer foi de um casamento de uma amiga minha. Vou fazer... Na altura, a gente estava a fazer só de papel. Aquele papel de... Aquele papel de... Não é nem dizer... Crepe. Crepe. Aquele papel de crepe. Aquele papel de toalha da mesa. Então, a gente tinha aquele gosto de decoração. Também de umas festas, de tocar de maltas. Até que... Minhas colega, que é professoras também, não vai te falar. Não vai te falar. Não vai te falar. Aqui, tal. Vou ficar-te a fazer uns de coração. Assim, não vai te... Não vai te evoluir cada vez mais. Não vai te empenhar. Não vai te arranjar nas cozinhas. Não vai... Coisa assim. Temos duas pessoas... Não vai te chamar a gente para fazê-lo. Não vai te fazê-lo e se não tiver... Se tiver tempo. Tempo. Nem nos trabalhos. Sim, se ele neves outra vez. Não. Conforme também educar um tempo livre e exercer aquela criatividade sempre. Tem alguma coisa para fazer. Não era? Ok. Exato. A coisa que me está a gostar de continuar é até jogar. Jogar bola. Também. Jogar bola também. Que eu me gostava nisso. Naquela equipa que vões jogando? Anderbol. Não. Ah, anderbol. Naquela equipa... Jogar no Maritim. Maritim. Maritim do Porto Novo. Também eu me jogava numa equipa que não tinha dias, anos. Que não bateu para a praia para jogar. Então eu estava sempre ativo. Sempre no nosso desporto. E ainda a minha vizinha desporta, que é a bicicleta. Sim. E manter o corpo sempre em movimento. Em movimento? Porque a gente está sempre em movimento. Sempre tece. Firme e tece. César está a dizer, não é? César ou Jorge, é que está a dizer? Agora eu deixo. Agora eu vou te amarei dúvida. Tu deixo. Aí tu deixo a dizer. Urbino. Urbino. Ah, está bom. Vocês ficam com umas figuras interessantes, não é? Nha Lolita, Urbino, Germano, Xala. Nha Nha. Nha Nha. Nha Nha. É. E pessoas na casa que elas estão a esquecer. Não. Por exemplo, tem gente que nunca oiope. Estou a ficar desesperada. Estou a ficar desesperada. Estou a ficar desesperada a dizer. Eu sempre percebo que um cara aconteceu. Eu sempre percebo que um cara aconteceu. Eu sempre percebo que um cara aconteceu. Eu sempre aconteceu. Mas a minha irmã você nunca encontrou. Ou eu sei, ou qualquer homem ou mulher. Mas a minha irmã você nunca encontrou. Estou a dizer. Estou a dizer. Mas você percebe um cara o que aconteceu. Estou a dizer. Lá não sei casa. Estou a dizer. Já me assiste a família. Estou a dizer. Tem gente que nunca boteu oiode. Você me vê que já me dizia que tem mais gente do teatro ou não? Ah. De boa geração. É. Ou não? É. Trinta e sete anos. Trinta e sete anos do teatro. Sem parar. Sem parar. Não. Um parar. Um parar quando eu tive. Minha filha. Em 94. Trinta e sete anos de andança. Mas, quer dizer. Um parar. Foi pouco tempo. E depois um... Tanto filha boteu agora? Um só. Assumo. Tem gente apenas. Não. Já vi o Cris de mexe. Ah. Tem trinta anos. Com muito orgulho quando gravaste um vídeo em dedicação a mãe. E como mãe. Sempre fui uma mãe. Guerreira. Lutadora. Batalhadora. Sempre não tinha falta nada. É. Por isso que... Eu tive de gravar um pequeno vídeo. Para dedicar a ela tudo o que ele fez na sua vida. Tudo que... Que... Toda a educação que ele deu. Para me ser. É o som que me ia hoje. É o som. Daqui por frente. Eu tive de vir aqui. E com professora. Ele sempre foi uma professora chata. Sempre. Ele tive três de ser aluno. Sempre. Ele ensinou ser aluno. Que as bons... Que as bons... Que as bons de educação. Que as exigentes. Sempre. Ele fazia de tudo. Para ter... Para ter... Seja aluno lá de cima. Seja aluno para ela. E... E... Mora de ser um filho. E... Mora de ser mim. Que ela estava lá. Tinha lá. E em relação a... A atriz. Mora de tudo. Gente, saber. Que trabalho. Que ela estava fazendo na Cava Verde. Que eu estou aí. Assim. Ninguém é melhor que ela. Praticamente. Ela sempre dedica. A Juventude Marcha. E diz que me lembra. Minha mãe. De fazer parte do conteúdo Marcha. E... E... Gente, na Cava Verde. Conselho. Na diáspora. Tudo. Gente, saber. O que que ela é. Por isso... Nem tocia. Nem podia dizer mais coisa. Que... Tu gente. A saber. Que se valora. Na cultura de Cava Verde. Mas pronto. Ele podia ser. Um pouco. Mais valorizado. Mas... A saber. E nem que coisa. Se funciona. A Cava Verdeana. Cada vez. Mais empoderada. Mais capacitada. Mais desafiada. Também. A entrar. Por exemplo. No mundo da política. E outras coisas. Sem qualquer complexo. Embora. Não se ve que é bastante desafiante ainda. Não pode entrar noutras coisas. Noutras coisas. Noutras coisas. Noutras. Atividade de mulher. Por exemplo. Poderiam sempre ir. Muito a fazer parte de eventos. Eventos. de participar. Claro. Que me tem que participar de escola. Que as atividades extracurriculares. Uma mulher sempre ativa. Agora. Política. Se escuro. Desejo uma atividade. Ok. Sim. Para fazer parte de ativa. Agora fazer parte. Está gostado? É uma mulher de comandar Cabo Verde? Está gostado sim. Primeiro-ministro ou Presidente da República? Está gostado sim. Está a saber. Mas está tudo na mão, não é? Agora está. É uma mulher capaz. E não está a fazer. Quando não dizemos que não está a fazer, não está a fazer. Não está a fazer. A mim e para o mesmo mundo. Se me dizemos que está a fazer tal coisa, me tenho que empenhar para fazer aquela coisa. E tudo vez que me dizemos que está a fazer, me decoze-me. Mas não vou ter a mulher de Sant Anton hoje em dia. Uma mulher mais valorizada. Que se há autoestima de lá de cima. Muito mais. Uma vez, uma vez, e de modo que minha mãe está a dizer, mulher não era para sair de casa. Mulher não era para ir para estudar, não era para trabalhar. Quem tinha que trabalhar era só o homem. Ela mesmo está a contar a gente histórias. Depois não está a dizer, não. E diriam assim, não. E assim, mulher já tinha essa autonomia. Com respeito. Com respeito. Com respeito assim. Não, não é tudo. Tudo que estava a aceitar crescer. Mesmo o pai que estava a criar aquela situação lá. Está dizendo, a mulher é para ficar na casa para trabalhar. Não, não é quem vai trabalhar. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é igual para o ano. A gente tem que trabalhar. Sem dúvida. Sem dúvida. Dá um palavrinho para toda a mulher que te acompanha a nós. Uma mensagem. Um agradecimento. Se eu tivesse que agradecer também a alguém por todo esse apoio, o atentido, todo esse incentivo ao longo destes anos da minha vida. Tem gente especial na minha vida que gostaria de dar uma palavra, por exemplo. que irei uma pedra com as tomas. Minha mãe. Mãezinha, né? A minha bebi. Maize uma vez sim. Todo que botei na coisa, graças a ela. E os irmãos e os colegas de trabalho. Principalmente a minha primeira... onde trabalhei a Ana Julieta, que é professora, criança e nova formada, é elegante de tudo que ela apoia, que é a primeira vez pessoal lá de aula, e também os colegas de teatro. Entender? Muito agradecer e muito. Senti lá na boa voz que ela cozinha, quero ver, não é? Porque, de facto, a gente se emociona quando a gente fala de pessoas, é que te faze parte de nós vida, e contribui para nós formação, enquanto homem, enquanto mulher, e bota reconhecer que é gente que tem um grande valor, um grande valor da minha vida, e bota de manter sempre no meu coração. Exato. Foi um prazer enorme conversar mais dois minutinhos, tempo de passar rápido, a história é tchau, mas outras oportunidades de surgir para não continuar a conversar. Algum projeto em carteira, Juventude Marcha, algumas saídas, alguma peça nova? Eu acho que tem uma peça nova para o fim de ano. Para o fim de ano. Só assim. Sim, já é sempre uma tradição, não é? É uma tradição, não é? Sempre. Para o fim de ano, tenho lá para o fim de ano. Fim de ano, tenho bem. Já é uma tradição e gente de São Sente, já estou a ficar lá junto de esperar a gente. Já não é de novo, eu estou a dizer, onde é que tem bilhete a vender? Não tem que comprar bilhete de sete, porque depois pode ver a Juventude Marcha. E São Sente é uma ilha, mesmo acolhadora. Ele já acolhia nós, agora é verde, tudo. Tudo cabe verde. Mas como ele tem o primeiro, não quis esquecer de nós. Então, mais uma vez, teus felicidades, para boa e continuação de boa carreira. Obrigada. E tudo continuado também a correr da melhor forma possível. Obrigada. Fui contente de falar bom. Tá certo? E também. E um abraço para todo o mundo. Um abraço para toda a gente. Para toda a gente. Para mulheres, não agarrar nos filhos, não dá aquela educação que é muito fácil. Então, esse conselho que a Olga Tachali, uma educadora, uma ativista cultural, uma mulher de nossa sociedade, que tive mais longe no Código de Vida a partir da ilha de Santo Antaú. Até a próxima e muito obrigado. Fui, Fui! 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 Mas você voltou histerino! Ter saí! Fui! É que sim a ele! Fui! Fui! Fui. Fui! Olha concerns deешiro e os ... Eu tenho muito bem enterrado. Graças a Deus, Julio, me vive em sangue. Ah, moço, mas não expressa se eu vou te mandar. Oxola, me dá poder à expressa. Mas mesmo que eu não vou por grego, nem para lá me ficar. Ação no meio de Marte, dá num ponto, dá no outro. E até dia que a espetela não porta-me. Liste cá para minha casa. Oh, Deus! Na festa de São João Batista, não tenho que ir para o Porto para me pagar uma promessa. Me vesti de soque. Me vesti de soque. Me vesti de soque. Vá-te a mão no Gironde. Ai, não, não, Lita. Se é braçã, não. Já que sou teto que não tinha. Ah, o braço. Não, não, não. 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 Obrigado.